Música Cada vez que alguém da oposição levantar mentiras nessa tribuna, eu virei aqui com as verdades. Ora, quem matou Bolsonaro? Não fui eu. Música Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu. Se fosse, eu diria, fui sob medo, surpresa, forte emoção e sairia livre. Ou não. Ou isso só vale para os escolhidos do humor.